E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile, então vou mostrar assim a novidade A novidade é que nós já desenvolvemos o nosso castelo para o level 12 Mas eu cortei a parte em que aparece assim, ah você evoluiu o castelo 12 Porque, meu, só tinha aquilo e começa tudo de novo Então não vai ter novidade, que é fazer o que? Você upar a academia, então a primeira coisa que eu coloquei foi upar a academia Depois você vai upar o forge, você vai upar isso aqui Você vai upar pelo menos um de cada desses de farm Um de menor, um barracks e um... como é que fala? Enfermaria e em algumas vezes ele pede para você upar e ser observatório Mas vamos ver quais os requisitos que ele está pedindo Então, agora ele está pedindo em enfermaria ou hospital Mas antigamente ele não pedia, então agora ele está pedindo Então vou ter que começar a upar a enfermaria E outra aqui também, se eu for upar pro level 13 Eu vou conseguir ter mais um... como é que fala? Eu consigo mandar mais uma cavoagem, tanto para farm ou para ataque Então isso aqui também vai me ajudar bastante na hora de fazer o farm de coleta de recursos Aí a primeira coisa que eu vou fazer... nossa, eu estou com energia assim cheia Então eu vou ter que gastar... então vamos lá A primeira coisa que eu fiz foi isso aqui, né Ao passar upar a academia A segunda coisa que eu fiz foi as minas Para destravar o workshop, entendeu? Então vou destravar aqui, vou fazer aqui o workshop Nossa, já está cheio aqui o negócio Aí tem aqui o... upias minas Tem os... os quests aqui administrativos Quests da... da guilda Os VIP, né Porque já virou, né, um dia Aí deixa eu coletar aqui os baús Você quer sempre fazer a mesma coisa, você mandou um emoticon Toda vez que vira o dia, você tem que fazer isso aqui, né Você... zerou, né, os... os... as medalhas Então eu já posso usar os STA para... Para pegar mais medalhas do trapaceiro Então foco no trapaceiro, gente Na minha conta principal eu... eu destravei, né O... o familiar que me dá a STA ou VIG Então, nossa, realmente... agora eu vou ter 50 a mais E é lógico, eu vou upando mais e... se bobear eu posso ganhar até... 60, 120 a cada 12 horas Isso se eu maximizar... Tadler knows every... Até o máximo, né Mas ainda falta muito, né Eu fazer... evoluir a partir de familiares, né Então... qualquer coisa eu posso estar postando um vídeo referente a isso Pra mim assim também é novidade Ainda estou aprendendo como é que funciona os esquemas, né Mas eu acho que já consegui pegar o... o que que precisa fazer logo de início, tá Deixa eu pegar aqui ó... os presentes da guilda É level 1 então... não vai... não vai ter assim muitos presentes E esses presentes aqui... guild... gift... ou presentes da guilda Aparece quando alguém mata monstro Bônus chest é quando alguém compra um baú Então... sempre tem um... eles dão um baú assim extra Para quem é da mesma guilda Então... isso aqui acho que a pessoa não compra muito Porque meu, tem que botar dinheiro, né Geralmente isso acontece mais... naqueles guildas chineses Eu vejo que... os chineses eles botam muita grana nesse jogo, né Aí outra coisa que eu posso fazer é forjar arma Ó... no Ceros, eu já consigo upar ele Ó... eu tava no level 0 dele Level 0 ele dá... dá 4% Travel Speed 2, Construction e Resource, né Aí eu já consigo upar, né, pra verde Mas eu preciso também de ingredientes verdes E como você faz isso? Você combina, né Então... do 4 branco ele vira 1 verde Então eu combino, fusão Mesma coisa eu faço aqui com os chifres E 3 eu faço aqui com os... com esse item Ai... Ai... Aí vamos colocar aqui Vai pegar 122 de... Nossa, 6 horas pra forjar... O... A máscara, né, do nocebo Então isso aqui geralmente você consegue mais... Matando aquele rinoceronte Então eu recomendo assim E só vai poder usar se o herói ele... O... o líder ele atingir level 40 Então ainda tá longe Eu... eu mal consegui chegar no level 35 agora Então eu já consegui usar esses dois itens aqui Deixa eu mostrar aqui Cadê... do herói Ah... eu esqueci de mostrar, né Quando eu pulei, né, o level pra 35 Então eu já consigo usar esses dois Que vão me dar... Velocidade de construção E... Velocidade... Produção de comida E velocidade de pesquisa, né Então... São algumas coisas que vão ajudar E esses dois itens assim Viam de graça Então... Nem precisa se preocupar O que mais? Ai meu Deus Ah... deixa eu pegar aqui Eu tô com energia sobrando Então eu preciso gastar Deixa eu ver qual monstro eu... Eu vou pegar Que seja level 1 Oh... Ainda tem o Noceros Será que tem o Noceros nível 1? Nível 2... Nível 1 Ó... Meia 1 Então eu vou focar nele Então deixa eu colocar aqui o endereço dele Pro pessoal focar os ataques Deixa eu ver os meus heróis... Principais Ainda dá pra ir boludo Então eu vou atacar com meus heróis principais Para o rei e para a nação Para quem? Para o rei e para a nação Bom, ele foi lá atacar Nesse meio tempo Deixa eu ver o que posso fazer Será que dá pra acelerar a pesquisa? Aí seria... Seria ótimo, né Há 11 horas, cara 11 horas Tem alguma Posso acelerar Nossa, aí eu vou torrar muito, cara Eu não vou gastar Eu vou pra amanhã Então pesquisa Eu já vou ter recurso Então eu deixo o recurso Pesquisa pra amanhã 11 horas é muito pra ficar usando aceleradores Mas aí já Destravava todas as minhas tropas T2, né, mas Paciência A outra coisa Que você tem que fazer é batalhas aqui Então deixa eu Pega um que é abaixo Do seu poder, né Ah, vou usar isso aqui Ah, vou usar isso aqui Esse foi fácil Ó, o trapaceiro já vai o pau leve Opa, de novo Acho que eu vou colocar Vou tirar o Esse aqui eu coloco a pincel Ah, o cavaleiro rosa Por isso eu evolui ela Ah, o que é? Ou seja É isso? Opa, ele de novo, ele tá me ajudando, opa, o meu ranking, eu só preciso chegar no ranking 5.000 para poder ganhar as gemas a cada três horas ae, upamos o level do trapaceiro Opa, ele de novo, é bom porque eu subo de ranking e também ganho experiência né, então vale a pena, ó se ele tá me dando uns 350 vezes 5, tá me dando um, dois, quatro, mais ou menos uns 1500, 1600 mais ou menos E a justiça prevalece Fancy another round? Então é sempre bem vindo Opa 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 e pronto já gastamos todas as cinco chances mas ainda não consegui subir o ranking para abaixo de cinco mil né então vai demorar acho que talvez essa semana eu consiga né aí vai ser mais gemas entrando e deixa eu ver aqui o login gift ganha o carimbaço é coisa inútil né você poder usar o emoticon enquanto as tropas estão em viagem é uma coisa mais inútil que tem mas fazer o que né a promoção o que mais deixa eu ver minhas tropas eu preciso fazer mais cavalaria tier 2 eu vou fazer cavalaria tier 2 nossa comida deve estar faltando olha olha a diferença aí fazendo isso aqui eu vou destravar isso aqui e já já só fazer mais ou menos cinco mil de tropas tier 2 e acho que eu consigo destruir aquele esquema esquema 6 eu acho que o level 6 eu vou ver quanto de ainda falta não tá longe pra supa o level do líder mais um bolzinho mas eu protege minhas tropas também né você retira elas será que eu tenho que atacar com o que eu tenho vamos ver nesse se dá ataque vamos ver né é too strong se ele fala que é muito forte nem vai que você vai se dá mal então não vou atacar não se o sistema já está falando que é muito forte beleza eu vou ter que fazer mais tropa e não dá para atacar não e talvez amanhã eu consiga mas estou com tanto recurso que se gastar o cara se bem que esse aqui também é importante o o cofre a nossa me 5 horas e e e o som desse não ainda não dá não dá para acelerar e eu acelero quando eu tiver entre dois ou três horas né mas acima de três horas e eu acho que não vale a pena você usar acelerador essa é na minha humilde opinião eu acho que já já o pouco que os heróis e ainda tem tem bastante eu posso fazer mais uns 5 horas e e e e o que eu tenho que eu dou uma farmada em e em em arroz 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 cadê arroz arroz 7.6 é muito pouco opa level 2 opa 412 aí sim Nossa, 5% Então Todo castelo que você upar Você vai fazer sempre a mesma coisa Que é Você fazer esses aqui Esses 4 de recurso Você faz esses 3 aqui Que é academia, workshop E trading alguma coisa Que é pra você enviar e receber recursos Esses 3 aqui Acho que tem algumas vezes Que ele também pede Mas talvez ela a partir do castelo 17 Prisão E esse aqui Battle Hall Isso aqui você não precisa evoluir Porque esses 2 você precisa De colocar gema Pra comprar esses itens especiais Então o jogo pelo menos ele Meio que não força você fazer isso Aí depois disso você vai fazer aqui As muralhas O cofre Acho que ele não pede Barracos e enfermaria Em algumas vezes ele pede também O observatório O casarão Também E é isso Aí vai chegar uma hora Em que Pra você upar o castelo Você tem que ter recursos Você tem que guardar Aqui o limite de recursos Bem maior Por exemplo Eu estou no castelo 21 Pra upar pro castelo 22 Ele está pedindo assim De recurso Cada mais ou menos 5 milhão E pra mim assim Não comporta Eu não quero gastar os recursos Que ficam guardados aqui Eu quero usar assim Quando realmente for necessário Então o que eu estou fazendo Pra aumentar aqui A capacidade É você ficar upando esses Esses aqui Até o limite Então se bem que Uma de cada Eu deixo no mesmo level Do castelo Pra depois poder upar As outras coisas Mas outras coisas Eu deixo um pouco mais pra tarde Outras coisas repetidas Mas vai chegar uma hora Que você tem que começar A desenvolver esses aqui Você não consegue Avançar o castelo Isso ocorre mais Talvez Lá pro castelo 20 A partir do castelo 20 Que vocês vão Ter que upar também A partir de recursos Então fica ligado Referente a isso Aí só vou fazer aqui Mais um ataque Ainda mais já está um pouco Tarde Eu fui uma live Um vídeo assim Não programado Mas eu não vou gravar Assim a evolução Também de outras Outras construções Porque É coisas que vocês Já sabem Você vai ficar fazendo isso Das próximas vezes É lógico que Eu vou destravar Os outros upgrades Aqui Tanto do monstro Caça ao monstro Depois eu vou fazer Da economia Depois eu vou fazer Daquilo do militar Né E única novidade Assim que vai ter Também É lógico que também O próximo O próximo up do castelo Eu vou poder Usar mais uma Enviar Em vez de duas carroças Eu posso mandar três Carroças Tanto ataque Ou de farm Então A partir do level 13 Também vai ser Assim bem interessante Né Mas não vai mudar Muito assim É você Upar todas as Construções E você Destrava aqui o castelo Né Ou academia Os upgrades necessários E única novidade Que vai ter É você Chegar no castelo 17 Né Por que? É a partir do castelo 17 Que você Destrava As tropas Tier 3 Aí sim O negócio Começa a ficar Interessante Gente Mas antes disso A tapa Com a capa Com a capa Com a capa Tier 2 Eu não vejo Assim tanto negócio Tá Aí talvez eu pare Né Depois que eu Destravar As As tropas Tier 3 Que é o objetivo Né Dessa game play Né Que é pra vocês Evoluírem bem rápido Talvez eu Suspenda Né Essa game play E eu comece A mostrar somente A evolução Da minha conta principal Né Que também Não vai mudar Tanta coisa A partir do castelo 17 Você desbloqueia A tropas Tier 3 O que vai mudar É talvez A partir do castelo 20 Né O 20 21 Que você Destrava Os familiares Né Então isso Talvez eu possa Também Talvez Fazer um vídeo Mas Eu tô pensando Em fazer isso aqui Com Essa Conta secundária Talvez como Uma conta farm Né Pra Eu vou deixar Assim próxima A minha base Principal E se tiver Fazendo Faltando recurso Eu ataco Essa base Pra roubar Os recursos Né Então Não sei É uma coisa Que ainda Tô Tô pensando Em fazer Tá O que mais Ainda tem um restinho Aqui De energia Então Acho que Eu vou dar Uma Vou gastar Aqui Uma energia Extra É Vamos Vamos Vai Vai Dar mais Uma tacada Aqui Será Será que Já Já Deu Não Já Não Existe Então Você tem que Tá Muito Ligado Isso Aí Se você Se você Vê Que chegou O limite Aqui E não Dá Pra evoluir Mais Por exemplo Seu Líder Tá No Mesmo Level 35 Então O Herói Por mais Que você Vá Atacando Ele Não Vai Evoluir Mais A Não Ser Que O O Líder Pra Level 36 Aí Sim O Próximos Heróis Aqui Também Conseguem Atingir O Level 36 Tá Então Ficar Ligado Nisso Pra Você Não Ficar Jogando Experiência A Toa E Possa Colocar Outros Heróis E Ir Evoluindo Eles Beleza Então Acho Que É Isso Eu Vou Talvez Mostrar Forjar Mais 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 Uma Arma Será Tá Não Tá Fazendo Um Então Não Dá Pra Fazer Não Então Aqui Tá Faltando Pesquisa Né Que Vai Concluir Amanhã Concluindo Eu Vou Voltar Pra Pesquisa A Como Que Fala Caça Monstros Depois Vou Fazer Economia Depois Vou Fazer Militar Né Esse Aqui Será Que De Muralha Então Não Vou Focar Talvez Eu Faça Alguma Coisa Referente A Upgrade Military Né Acho Que Tem Isso Tem A Construção Que Vai Demorar Seis Horas Então Só Amanhã Já Fiz Tudo Que Posso E Aqui Eu Só Vou Poder Bater Se Eu Tiver Pelo Menos Mínimo Cinco Mil De Trapas T2 Mas Eu Tenho Atualmente Acho Que Só Tenho 3 Mil Mais Ou Menos 3 Mil De Cada Então Vou Ter Que Pelo Menos Chegar A Ter Uns Cinco Mil Pra Poder Bater Aquele Outro Skimmer Que Talvez Quando Eu For Fazer Isso Eu Poste Um Víde Que Esse Skimmer 6 Tá Então Já Gastei Todos Os STA Ou VIG Gastei Todas As Energias Então Não Tem Mais O Que Ser Feito E O Reste É Só Você Esperar Tá Então O Jogo Vai Ficar Sempre Nesse Mesma Coisa Então Que Que Posso Falar É Você Fazer Sempre A Mesma Coisa Né Aí Você Destrava Tropa Tier 2 Que Se Eu Não Me Engano Você Consegue Isso A Partir Do Castelo 10 Ou 11 10 Ou 11 Você Consegue Fazer Tropas Tier 2 Né Então É Que Tá Você Desbloqueia A Partir Do Castelo 17 E Tropa Tier 4 Quando Você Chega No Ah E Castelo 21 20 21 Você Desbloqueia Os Familiares Né Que São Construções Que Ficam Mais ou Menos Aqui Né E O Leve 25 Quando Você Destrava As Tropas T4 Ou Tier 4 Que São Bem Mais Caras E Demoradas De Fazer Tá Então Vou Finalizar Aqui A Gameplay Né Espero Que Vocês Aguardem Os Próximos Episódios Da Evolução E Fiquem Qualquer Coisa Assim Comentem Se Tiverem Alguma Dúvida Comentem Aqui Nos Comentários Eu Vou Guardar Aqui As Tropas Junto Com Eu Mandei Para Eles Farmarem Né Acho Que Ninguém Deve Atacar Eu Acredito Eu Mas Se Alguém Atacar Meu Vou Perder Muito Recurso E Principalmente Choro Né Mas Eu Acredito Que Ninguém Ataque Né Então Vou Finalizar Aqui Valeu Gente Falou Tchau Tchau Tchau